O poeta perambula novamente tentando tropeçar em mais algum improviso que faça ter sentido tudo isso e exponha sua ânsia compulsiva esteticamente inviável, jorrando de seu peito estilhaçado, cansado mas sem poder parar, pelos labirintos sempre a vagar, não há remédio que cure a sua afasia, nem pode com isso melhorar essa trilha sem saber porque vai continuar. Mas não há outro jeito e se há não importa, seguindo a linha curva, seguindo a linha torta. E aí